Nós estamos aqui fazendo o vídeo de Brawl Stars Isso mesmo, Brawl Stars, já faz tempo que a gente faz um vídeo de Brawl Stars Mas vamos fazer aqui Bora começar aqui Então bora começar aqui Vamos tentar achar inimigos Não, não, não Então galera, vamos começar Eu vou tentar achar esse couro Não, o couro que já estava Será que ele está aqui? Não, não, não Não está aqui Deu entrar ali Olha aqui Vai, vai Chega Ah, não Ah, não 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 Não, não 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 A gente perdeu Não gosto de aleatório Não gosto Eu não gosto de aleatório Tinha que de aleatório Ah Vamos comer Vamos comer Aleatório Vamos ver Ah não Tô no dupla Tô no dupla Tô no dupla Tô no dupla Perdeu todos os tiros já Agora carregou de novo Tô no dupla 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 Ah, o motor ainda vem. Ai, não. Ai, primo, não. Ai, primo, não. Ah, segundo lugar de novo. Ah, segundo lugar de novo. Esse poder de estrela. Conseguimos, galera. Conseguimos fazer um banho sem gravar, mas a gente conseguiu. Foi sem gravar, mas a gente conseguiu. Pelo menos. Ah, tá logo. Mas eu não sei porque eu tô querendo essa caixa pequena. Eu não quero ela, mas eu preciso pra ver se ela tem um braula novo. Sai daqui. Sai, 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 sai. 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 Ai, esse cara não sei. Ai, se ela não se sabe. Edgar, Edgar, não Edgar, não Eu não gosto dessa conta Eu não quero mais ter aleatório Aleatório é chato Vai, 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 isso Queijo, tem um bom aqui Eu vou embora desse lugar Então galera, obrigado por assistir esse vídeo Obrigado por me ajudar Ajudar a ver esses vídeos Se quiser pode dar like Se quiser pode dar like Não importa Não importa se você ter se divertido Nesse vídeo mesmo Então, fui